O frio já sumiu e parece que levou junto a umidade do ar. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a umidade relativa do ar pode chegar aos 12% em várias regiões do estado. Gente, o que acontece é o seguinte, segundo a Organização Mundial de Saúde, nós, meros seres humanos, precisamos de pelo menos 60% de umidade relativa do ar para a gente respirar muito bem. Então, a gente vai chegar aí a quase 12%. Vamos tomar cuidado principalmente com as crianças, com os idosos, quem tem problema respiratório e você com você mesmo, né? Vamos nos cuidar. Faz o que para ajeitar a pele no tempo cedo? Passa um hidratantezinho, para hidratar um óleozinho de uva, né? Para ficar cheirazinha. Coloca uma toalha na janela úmida e às vezes até uma aguadinha na cama. Coloca uma bacia embaixo da cama? Também, um balde d'água. Isso tudo melhora para a gente. Coloca um umidificador no quarto, né? Porque não tem condições. A gente mesmo se está colocando soro no nariz todos os dias porque está muito seco o tempo, a respiração está horrível. À noite a gente fica sem ar dentro de casa e essas folintes de queimada também acabam com a vida da gente. Um alerta que nós liberamos é para a população ficar atenta à umidade baixa, principalmente agora nesse período, né? Vai ficar entre 12% e 20%. Então, umidade baixa, estado de alerta que a gente coloca para tomar bastante líquido, usar protetor solar, usar uma roupa mais fresquinha no período da tarde, porque ocorre normalmente entre as 14 e as 16 horas o menor pico de umidade e também a maior temperatura. Obrigado. Obrigado. Obrigado.